É tão difícil não olhar pra trás Deixar as coisas que não voltam mais Um passo dado, um rumo incerto Um minuto, palavras O mundo gira, gira sem parar E a vida tira a gente pra dançar E no fim das contas Tudo um dia volta pro mesmo lugar Cheiro de café no grão Manteiga em pedaço de pão E o barulhinho tão gostoso Da panela de pressão Correr descalço pelo chão Dar asas à imaginação Tudo que eu preciso é de um amigo E de um violão Me diz como nasce uma estrela Como é que ela faz pra brilhar Às vezes não podemos vê-la Mas sei que ela ainda está lá Basta olhar É tão difícil não olhar pra trás Deixar as coisas que não voltam mais Um passo dado, um rumo incerto Um minuto, palavras O mundo gira, gira sem parar E a vida tira a gente pra dançar E no fim das contas Tudo um dia volta pro mesmo lugar Cheiro de café no grão Manteiga em pedaço de pão E o barulhinho tão gostoso Da panela de pressão Correr descalço pelo chão Dar asas à imaginação Tudo que eu preciso é de um amigo E de um violão Me diz como nasce uma estrela Como é que ela faz pra brilhar Às vezes não podemos vê-la Mas sei que ela ainda está lá Basta olhar E por fim das contas